O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro videão desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? E ó, parada é a seguinte, logo mais aí tem jogo do Vascão contra o Resende em São Januário e quer fazer tua aposta esportiva, meu parceiro? Se cadastra lá na stake.com, utiliza o meu cupom promocional que tá passando aí na tela, que é a palavra Futebolaço, que você ganha bônus no seu primeiro depósito. A stake é fenomenal, as melhores odds do mercado, patrocinador oficial do UFC e o cardápio de opções é muito variado. Tem os jogos dos estaduais no Brasil rolando agora, tá chegando agora já o Mundial de Clubes, tem as competições internacionais também que tão rolando, Champions League, campeonatos europeus, você pode ir lá apostar. Não esqueça de utilizar o nosso cupom promocional que você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Stake, parceira do canal Futebolaço. Bom, vamos começar o vídeo aqui com algumas informações aí de mercado da bola. Primeira informação do companheiro Lucas Pedrosa, o Vasco recusou uma proposta pelo atacante Vinícius. A proposta veio do Ludo Goretti. O Vasco recusou a proposta porque achou a proposta ruim. Eles queriam pegar o jogador por empréstimo sem pagar nada por isso e se ele fosse bem lá comprar o jogador no final do empréstimo. O Vasco de pronto recusou. O companheiro Lucas Pedrosa, em sua publicação no Twitter, disse que o técnico Maurício Barbieri conta com Vinícius no plantel para a sequência da temporada. Mas o meu próprio feeling aqui é de que o Vasco tá adotando a mesma estratégia da situação do Matheus Barbosa. Inclusive, o companheiro Flávio Dias até falou que apurou internamente no Vasco e o Barbieri não tava nem sabendo da situação. Exemplo crasso aí, Matheus Barbosa. A ponte preta, a ponte preta, o Guarani tentou vir aqui pegar o jogador, rachando o pedaço do salário dele com o Vasco. O Vasco falou, não, ou paga integral, ou o jogador vai ficar aqui. E ele recinde com o Vasco e vai pra lá em definitivo, muito provavelmente ganhando menos. O que o Guarani queria era que o Vasco pagasse uma parcela. O Vasco falou, não, ou você paga integral ou eu não pago. O Guarani não tem condição e muito possivelmente foi apresentado o seguinte, ó, o que você prefere? Ficar ganhando aí o salário cheio, mas a opção, a reserva do reserva do reserva, vai perder um ano aí, vai ficar escondido. Ou tu ganhar menos, vai vir pra cá jogar o Paulista, jogar também Copa do Brasil, jogar a Série B de novo, pra ser titular. A opção é sua. E aí ele abriu um contrato com o Vasco pra poder ir para o Guarani. Então se o Ludo Goretz melhorar a proposta aí, pode rolar negócio. Mas o atual molde, o negócio foi descartado. Sobre o atacante Lelê, minha rapaziada, temos novidades. Primeiro gostaria de trazer os números do jogador desde que ele foi revelado pelo Prafute. Equipe, inclusive, do interior aqui do Rio de Janeiro. Por lá, olha, números muito bons. 23 gols marcados em 40 partidas. Dá mais de meio gol por jogo, que pra atacante é bom pra caramba. Depois ele teve no Maricá 36 jogos, 15 gols. Você vê que ele sempre tá próximo ali dessa média de meio gol por partida. De lá, ele foi o Volta Redonda. E no Volta Redonda, 55 jogos, 21 gols. E agora, na atual temporada, ele tem seis gols já no Campeonato Carioca, em seis jogos disputados. Seis não, cinco jogos disputados. Tá vivendo um grande momento aí. E, pois bem, trouxe pra vocês, no primeiro vídeo de ontem, da matéria lá do blog do interior, matéria, coluna feita pelo Ari, que é um site muito confiável, que cobre o cotidiano dos clubes pequenos lá. Pequenos não, Guarani é pequeno, pontinha é pequeno. Clubes médios, podemos dizer assim, de São Paulo. De que a Ponte Preta sondou a situação do jogador, mas ouviu de que ele já tava palavrado com o Vasco pra depois do estadual. O GE correu atrás e a informação que o GE tem é que houve conversa, sim, com o staff do jogador e teria, sim, alguma coisa encaminhada pra depois do Carioca. Os representantes do jogador não confirmam essa informação. O companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínes bateu um papo com o Flávio Horta, que é dirigente do Walter Rondon. Ele informou que até agora não houve proposta no Vasco. Teve a conversa, sim. O Vasco procurou saber a situação do jogador, entendeu um pouquinho mais. Mas, enfim, segundo a prova, o companheiro Flávio Dias, existe aí uma colocação de prioridade. Deixa eu passar o estadual aí, mas, ó, tô na lista aí, quero ter interesse na contratação do jogador. Então, tô atualizando pra vocês a situação do Lelê. E uma informação oficial. O Vasco publicou em seu site de que o meia, né, Lucas Zuccarello, aquele menino cabeludinho que chegou do esporte, considerado uma grande promessa do esporte, e vê o Vasco assina o seu primeiro contrato profissional. Interessante, porque se ele já tá assinando o contrato profissional, é de que o Vasco realmente vê com bons olhos aí o jogador. Ele assinou o contrato até 2026. E aqui vamos aí a nota oficial do Vasco. O meia atacante, Lucas Zuccarello, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama na tarde desta quarta-feira. Agora, o novo vínculo firmado entre os jogadores de Gasta Colina será válido até janeiro de 26. O atleta chegou ao clube em setembro de 2022, após uma passagem de sucesso pelo esporte. Inicialmente, havia assinado o contrato de formação até agosto de 25. Nascido em 2006, Zuccarello completou idade nova em dezembro passado e poderá atuar pelo sub-17 neste ano. E agora, aspas aí para o Zuccarello. Estou muito feliz em dar mais um passo na minha carreira. Assinar meu primeiro contrato profissional com 16 anos. Muito obrigado a Deus e a todos que me ajudaram nesse processo de realização do meu sonho. Agradecer ao Vasco pela confiança e espero retribuir tudo isso em campo. Finalizando a matéria do Vasco, juntamente com o restante da categoria, o menino da colina se apresentou na última semana para iniciar os trabalhos da nova temporada. O próximo compromisso do sub-17 é a Taça Rio, com previsão de início em meados de março. Agora, falando aqui a respeito do time principal, Nenê e Robson estão fora da partida. O Nenê não está lesionado, mas o Vasco achou por bem dar mais uma segurada e ele jogar na terça-feira lá em Brasília contra o Nova Iguaçu. Então, o Nenê segue fora da partida sendo preservado. Inclusive, o jogador ontem publicou no seu Instagram fotos fazendo trabalho de fortalecimento muscular no CT Márcio Barbosa. Não há lesão, mas é uma questão de prevenção. Ele veio jogando todos os jogos ali do Campeonato da Flórida, chegou, já fez dois jogos e teve aquele... Dois não, um jogo contra a Portuguesa e sentiu incômodozinho na Pontuilha, por isso até foi substituído. Então vai dar assim um gelinho no vovô. E aí, terça-feira, ele retornou. O Robson foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Miranda, com um probleminha ali, não lembra exatamente se foi Pantuilha ou Coxa, mas por esse motivo também está fora. Quem vai ser relacionado para o jogo, não se sabe ainda como titular ou no banco de reservas, é Luca Orediano. O Vasco tirou o jogador e decidiu dar a ele um fortalecimento muscular e também ganho de massa. O jogador sentiu um incômodo na coxa depois do jogo da River Plate no período de treinamentos e o Vasco preferiu fazer um trabalho à parte com o mesmo, tá? Inclusive, uma coisa importante pontuada, trouxe até para vocês aqui no canal, depoimentos de repercussão lá na Argentina, é que o trabalho físico das equipes argentinas não é tão bom. Pegou a carga de trabalho mais puxada do Vasco, que é o padrão brasileiro, o jogador sentiu um pouquinho, tá bom? Então, o Luca Orediano será relacionado para a partida, não sei ainda se ele será titular ou reserva, tá bom? Bom, galera, para finalizar, uma informação muito bacana levantada pelos companheiros da pluriconsultoria. Na temporada 2022, o Vasco teve a quarta maior média de ocupação do Brasil. Antes de eu trazer para vocês os números e o ranking, é importante pontuar. A pluriconsultoria considera o número total de capacidade máxima de ocupação do estádio oficial, tá? Nem sempre os clubes colocam a carga máxima, às vezes, dependendo do jogo, tem um cordão de isolamento para separar as torcidas, dependendo do time adversário, às vezes, ou o adversário não compra todos os ingressos, tem essas questões todas. E vale também o que é o registro oficial de cada estádio da sua média de ocupação. Com isso, o Palmeiras tem a maior média de ocupação do país, com 77,55 da ocupação do estádio. Corinthians, 76,89. Flamengo é o terceiro com 65,4. O Vasco é o quarto com 64,96. E aí segue Santos, 59,32. Depois o Remo, 58,90. Em sétimo é o Cruzeiro, 57,61. Depois o Bangu, 55,10. E aí a lista finaliza com Goiás, 54,39. Em décimo lugar, Criciúma, 53,63% da média da capacidade de ocupação. Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí próximo do meio-dia, uma da tarde, eu chego com a nossa segunda edição. Beleza? Quer apostar? Vala na stake.com e utilizo o nosso como promocional. Beleza? Um, dois, três. Um, dois, três. Tamo junto, família. Em qualquer momento, quem volta mais uma muito. Valeu? Fui. Olha a hora que o cara está gravando o vídeo para vocês. 2 e 7 da madrugada. Ainda vou editar o vídeo e subir. Sobrenome é trabalho, irmão. Valoriza aí. Valeu. Fui.